E agora a gente quer fazer um alerta. Algumas pessoas mal intencionadas estão aplicando golpes usando o cenário do Estado vizinho. A repórter Raquel Schneider vai explicar mais para a gente. Raquel. Pois é, estamos acompanhando um lindo trabalho, voluntariado, uma força-tarefa em várias regiões do Estado, só que infelizmente algumas situações pontuais de aplicação de golpes chamam a atenção e a gente precisa reforçar o alerta por aqui. Ontem à tarde, por exemplo, no município de Siderópolis, aconteceu um caso preocupante. A Polícia Militar recebeu denúncias de que um homem que estava circulando pelas ruas estava se passando por funcionário da Prefeitura de Criciúma, recolhendo doações que seriam enviadas para o Rio Grande do Sul. Após fazer algumas rondas, a guarnição de fato encontrou esse homem que estava andando com travesseiro, coberto e algumas peças de roupa. Ele foi abordado e informou que, na verdade, era voluntário de uma ONG de Criciúma, mas que de fato estava fazendo esse trabalho de arrecadação, que foi abrigado em uma casa ali, estava recebendo comida e, em troca, fazia esse trabalho de arrecadação para, posteriormente, essas doações chegarem no Estado gaúcho. É claro que, com algumas investigações, a polícia logo percebeu que essa ONG, que ele citou, não existe e que ele não é funcionário público da Prefeitura de Criciúma. Na verdade, estava, infelizmente, enganando as pessoas. E tem outras situações preocupantes, principalmente em relação à PIX. Por isso, a gente tem uma arte que vai aparecer na tela. É importante até você tirar uma foto para ter os dados bem certinhos de algumas campanhas de arrecadação que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, como, por exemplo, o Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados, a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul e também a campanha SOS Rio Grande do Sul do Governo do Estado. Esses são dados confiáveis. Se você quiser contribuir com valor em dinheiro, pode utilizar essas chaves PIX para fazer transferência. Mas tem muitas pessoas físicas também fazendo campanhas e a gente percebe isso pela internet. Se você quiser doar a partir dessas outras campanhas, na hora de fazer o PIX, a transferência, checar direitinho os dados que aparecem no seu celular. Em últimos casos, se se sentir desconfortável ou desconfiar de alguma coisa, mas quer contribuir de alguma maneira com o Estado vizinho, é preferível comprar alguns itens donativos ou então ver o que você tem em casa que pode ser doado e se deslocar até um ponto de coleta. Aqui em Criciúma, por exemplo, nós temos dois grandes pontos de arrecadação, o Estádio Liberto Ilse e o Ginásio Municipal, onde está acontecendo a arrecadação por parte da Prefeitura. Ficou alerta para o pessoal. Eu volto para o estúdio.